que está presente na nova fase de história, na nova atualidade, na dinâmica de luta com a nonopatia de nosso camarada, a doutora Dan Yala, a engenheira, aliás, a engenheira Dan Yala, que é vice-presidente, um dos vice-presidentes do Partido Africano para a Independência de Guiné-Codio de Cabo Verde, PSGC, e também a primeira secretária da Assembleia Nacional Popular, que é o regime atual, que é um regime que nós estamos apontando outro. Soltadores de Filho de Guiné, soltadores, não dirigentes, soltadores no povo, onde é que eu sei, nós não busquei eles um por um, para via de um simples passeata, porque a gente tem que conhecer definições de palavra, passeatas, marchas pacífico, e marchas violento, e a autoridade deve receber naquela uma das marchas que é por entrevista, com excesso de força. Mas o que é preciso, na verdade, nós todos não temos paciência, para não continuar fazendo, a gente aprende, porque é falta de manga, de coisas que tem que fazer, a gente aprende, para seguir o baquinho que está nas forças policial, naquela terra que eu sei, e pelas populações, e pelas espíritas, que não tem, que se distingue coisas e não é que se calque direito, que está assistindo eles, por enquanto, a autoridade. Agora, com o papel de passeata e guerra, o papel de uma marcha pacífica e guerra, ainda dia, com o papel de uma marcha violenta, que ela não disse, é cedo, sutil, é cedo, matança. Bom, minha solidariedade na Baipa é os camaradas, não tem camarada da Yalá, não tem camarada Joana Cobnanhanca, que é irmã de falcido doutor Kumbayalá, ela é líder de uma formação política, também que junta espaciata, passeata, nono papia, de movimentação, percurso de gente a pé a bairros, para, de facto, um, falar mantenha, dois, com se calque e saúde de estruturas que tem, três, passa mensagens que acha que uma importante passeata, que tem violência, e que tem fecha pedra, e que tem agressão, e que tem nenhum tipo de ato que não vai contra a integridade de próprios cidadãos, e também a integridade de não autoridades. Mas, gente, agredido, por via de falta, de ter noção, de próprios nomes de coisas, que é que passeata, que é que marcha pacífica, que é que uma marcha violenta, e ora que gente está tendo noção desse, desse tudo, é bagunçada conosco. Comanda, na abertura de, de, no programa da OZ, não põe mingeres de pano preto para ficar chorar a pena, porque eles, é má, chorar a pena, a atividade para a libertação de Guiné-Bissau e Custatiu, se a camarada de Alá consegue ser de meninos mais pequeninos, que enfrenta a luta para a libertação de Guiné-Bissau, então, e cá, esses pequenos atos passeados, apesar de um ato de falta de respeito, dá bom põe mão num combatente de liberdade da pátria, alguém com luta para a independência, é um ato de falta de respeito, não só de um combatente de liberdade da pátria, mas para a questão de princípio, ninguém que está agredido, e nem ninguém que está caído, guerra, que foi de, nem pleno século XXI, mundo, muito mais moderno, para um homem, a fala de ninguém, para editar, para soltar. É aquilo que aconteceu com o camarada de Alá, e aconteceu com Joana Cobnanhan, e para falar de um regime como é, se acabar os sinais, se encontrar, por ter bem a possibilidade de, hoje, alguns votos na mão de Guiné-Bissau, vou acabar de perder todos os votos que o Guiné-Bissau pode reservar a Bába, o Guiné-Bissau de verdade, que é o Guiné-Bissau consciente, meninas esclarecidas, meninas conhecidas, de que aquilo é Canadá, nenhum voto perde que voto, agora, que meninas a eles, que meninas me engolidas, meninas larga-largadas, meninas de para-pera-ampui, meninas que cantem de capaña-pé, da continuidade, pelo menos, correm por trás, porque nem sei que deve ser que a respira, que faz de bem, siga com o Guiné-Bissau de ser companheiro para definir o respiro de o Guiné-Bissau, porque, hoje, acontece, há todo o sotaque de usar o Guiné-Bissau na questão de passear, todo o Guiné-Bissau que posiciona a favor da candidatura de Umar Sokoembalo, então, na verdade, ele e tudo, mais menos o Guiné-Bissau, não estava a questionar, ele e o Guiné-Bissau de país, e o Guiné-Bissau de cada lado, porque todo homem que está a mandar a sotaque de o Guiné-Bissau, aquele homem que merece o respeito de o Guiné-Bissau, e que merece nenhum voto de próprio de o Guiné-Bissau, para que ele, quando eu falo tudo de o Guiné-Bissau, que eu assisto aqui, cena, que eu vivo aqui, cena, que eu ouvi falar aqui, cena, então, vou preparar, vou voto para voto contra o homem que está a mandar a sotaque de o Guiné-Bissau, e que o homem que está a mandar a sotaque de o Guiné-Bissau, que merece o respeito e que merece o voto, mas tudo o Guiné-Bissau de cada lado de que o homem está a sotaque de o Guiné-Bissau, e verdade, não estava de a voz como em menores geladas, menores e elielidos, menores que têm consciência, menores sobretudo com nível de conhecimento muito baixo, muito baixo, que o poder, de fato, apoia um homem que manda a sua mulher. Mas também, tudo garante-se que, para dizer-se, que para o filho, aqueles que têm netos, que estão de acordo com a cena que aconteceu, para tomar seu voto para o homem que manda a sua mulher. Então, almas de espírito, de uma carga brutal de pecado, que nunca mais não esqueci de que pecado. E para homens que acompanham aquele momento tão vergonhoso, não fala triste, é vergonhoso, porque qualquer combatente, que está mesquinha, combatente, ora que tem sinais complicados para ele, ele aqui está sentindo força para outros ação. Ora que não não é para pé de oas, não é para pai de alfã. Também que é combatente de verdade, pátria, meninos, quase este luta da meninessa. Não é para pé de Vicente Fernandes, advogado de Moncheio, que na verdade é líder de PCD, um dos partidos também, na dinheibição. Não é para pé de António Patrocínio Barbosa, que é secretário nacional do PSGC, que jovem também, que se calhar fura lá, mas com a intenção de ir a visita a camaradas que o levado para o Ministério do Interior, também, mas cedo, vítima de que o barbaridade, como eu digo, para a gente que, na verdade, cá tem noção de que é que ir de inibição, de que é que ir a hoje, ou de que é que ir a ontem, de que é que ir a hoje, e de que é que ir a manhã de Guiné-Bissau, na Bintigala, para fazer-vos esse corte a sentido de diferentes períodos de Guiné-Bissau, porque se não quer para pé, se não quer explicar, a gente se pode cantar e a gente continua a cometer a ser próprio nosso entasco. Não é para pé de camarada Abudu Sambu, não é para pé de camarada Abulei, não é para pé de camarada José Carlos K, que também é presidente da Comissão Política de Círculo XXVII, as camaradas de farda estavam na julga, sendo camarada de farda na Sotaba, José Carlos K, mas há bocas de comandos José Carlos K, que se patente, que se militar andade aqui cedo, que se funcionar do Ministério de Defesa aqui cedo, que estava no Instituto de Defesa, nunca e abusa de que a autoridade que tem, mas por enquanto, tropa, para cometer atos que acabam ali. E que desafio a você, de maneira que me desafio a você, para perceber também como é alguém de farda, mas eu disse a você, para cometer o nosso entasco, porque amanhã não é jorga a você, nem é na tarde. Eu vou ficar lá, só uma pedra-maré, eu vou ficar lá para a eternidade, e que não tem nenhuma linha com o cunça, e vai ter infinito, e que não tem fim. E que não tem nada, que traçado, que não tem fim. Então, para que ela, não é bem da voz, exemplo, de como é que tem nada contra essa cacete que afim, e para que camaradas que estão servindo três de malvadeza, para que eu vou pagar um bocadinho, porque tenho certeza que não tem nenhum som de boas e cabelos, a voz tudo e novo. A voz tudo e novo. Para mais que eu vou me te sucumbir, bocadinho, para gente que a cibiu como é a voz, gente que o cunça já cibiu como é a voz. Gente que o cunça cibiu como é a voz. E triste, para eu vir aqui para que vim na direção amanhã. Apesar que a voz está na moda, de segunda nota, juventudes na cura para ir recrutado, para poder conseguir passaportes de serviço e, de facto, para poder emigrar para estrangeiro. E suma com a voz botem os 35% dos passaportes de serviço que estão na terra branca nem momento. Gente que emigra aqui, gente que mete no último tempo na farda, eles que indicam que passaportes na Europa nem momento. Então, se o mestre torna vício eleva com com os jovens na cura para pôr farda no corpo para poder aqui passaporte e, pelo menos, para sair digno em visão para buscar a vida. Porque tem uma consciência clara de inferno que não estamos orgulhados, não. E, mas, a gente, quando põe eles farda no corpo que não pensa não como é. Que farda quando põe eles no corpo é põe não que farda para defendir. É põe não que farda para ir matar gente. Não. É põe farda porque a gente se apanha algum chance para capilar para vai sair o caminho. Então, como anda não está não está chamando a atenção a pelo menos aquilo que não acontece no panorama. Não pode cá ter relações de chumbai. Mas, não está misto também através da câmara de chumbai. Porque vai de longe demais. Longe. Corpo, mesmo de me encher para ajudar para o colega, eu vou cantar de qualquer maneira porque não é que não o corpo de me encher como a grande como de padrão. É um concílio que não é para você porque é só por si praga. Se vou tener dúvida, se de facto vou ter uma mãe, vou ter uma paredura, vou colocar perguntas na saúde da minha família para eu conseguir a você um bocadinho de comer. É a os que não estão no e na amante. É a os que não estão no caba e caba já. cá eu não vim caba e caba. Não me conta a você para ver que caba. Comanda tem um cantiga que cabiana já cantam e falou como hora que garante de caça já cunça a vida de de e sabura que tem não. Garante de caça hora que cunça de vida de e que sabura que tem não. Então vou procurar saber que ele é o drito e que não vem contar vós para ver que como é ter mora que garante de caça na vida sinta nangkau italande itabua buachiu i jubi de tamitina tudu kaos ntora ya kigarande de caça chiga kil punto i kasabura kitene ntampakila misi falabos kuma e a os isa jan sifim e a os kana tarda itudu kinko kumpanya e a os amanyabuna repindi kabuka besa ku pecado ibuna bim mistoja povri gine bi abo si bocinta bumbay on a rejeitada te que sociidade mas pequenino kukun pensā kuma é poden recebeu kukun kuhan tis kun falakuh mas pekini nMM kuna se recebeu pukalla kuna vai pa keda nin chung man garbiaz e kuhun kuhun panteur i es kome sa zivò na tomala em consideração. Não sinta no abdrito que é que o espaço inalimpo pus de tribuna de Piagetena falar nós. E cá, me que não papial. O espaço que está na papial. Como a Neu falou, inalimpo pus. Minha solidariedade para vos tudo. E a mim, que até consideramos somos prisioneiros. Em que até consideramos somos agentes que o panhado é levado no covardia a voz e valente. A voz que é verdadeiros combatentes. A voz bojunta, mas com outros verdadeiros. Desde jornalistas. Desde menores consultados. Desde jovens consultados. Desde alunos. Desde enfermeiras. Desde enfermeiros. Desde professores. Desde tudo o dia que se levanta para reclamar de como a terra está mal. Que sabe tempo. E é agredido. Bojunta aqueles grupos. E a voz a os herói. E amanhã. Bom nome não é escrevido. Na nova página de história. Digue na missão. Que eu falo a voz. Como eu não substituí. Página de história. Que escreveu a Milker. Que escreveu a Domingo Ramos. Que escreveu a Titina Silda. Que escreveu a Coame em Guma. Que escreveu... Coame em Guma na aula. Não misturei a coisas. Que escreveu a Osvaldo Vieira. E manga de outras coisas. Que escreveu a história. E a voz está também escrito. Na nova página. De história. Agora que eu não tenho papia de patrocínio. Não tenho papia de Munir o Conte. Não tenho papia de Joana. Não tenho papia de Dayala. Não tenho papia de Oas na Papai Danfa. Não tenho papia de tudo. Do que o Forças Democráticas. Gente de Api. Não tenho papia. Gente de coligação. Pé e terra arranca. Que lanta quem vier para fazer passeata. A voz. Bom nome está escrevido. Está registrado. Na nova página de história. Que não havia escrevido. E também tudo homens. De revolução. Cucunza. Desde 2014. Que sofri. De regimes. De opressão. Opressores. Desde 2014. Desde 2012. Desde outros 2000. Tocunuti galê. A voz e heróis. A voz que é verdadeiro. Filhos patriotas e inibição. E para ver a Deus. Como fala de um desculpa. Que a nossa lágrima. Mas sim. Não canta a força de mais uma vitória. Com os grupos e camarada. Que os patriotas. Provoca. Mais um sinal. Mais um caminho para a vitória. E que sem marco. Marca mais uma queda. De regime. Sem regime. Poder durar. 366 dias. Ou 365 dias. Para quem? Não tem ruídos. E para menos. Porque que ato. Que a ação. Daquele passeata. E provoca mais. Uma queda rápido. De regime. Porque são milhares. E milhares. De pessoas. Que têm de juntar. Aquele caminho de verdade. Que têm de junta. Aquele caminho de buscar democracia e de verdade. Que têm de junta. A busca. Aquele caminho. Depois de uma vez por toda. Um regime de bárbaros. Um regime de gente que está comendo barbaridade. Um regime de gente que está pensando. A Sultana Matar. Um regime de gente que de facto está sem rumo. Que não é momento. Está com medo. Está apantado. Mas um regime que não tem de sobretudo. Como a violência. Como depois eles permaneceram no poder. Violência como depois eles. Continua a ganhar o poder. Que lá na falabossa. Vou tirar a boca o cavalinho do bar de chuva. Vou esquecer-se. Porque manga de regime se traz. Pensava como a violência pura. Pui bem perpetuando o poder. Mas povo. Puro e simplesmente. Acabaram mandá-los embora. E a os. Nem casca de que o gente. Bucatoja. Nem se é casco. Bucatoja. Não movimenta na praça de visão. E mesmo que tem aqueles. Que está de vida que não movimenta. É taborgunho fura. Na metade de gente. Aquilo é que a vida de um homem. Um homem tem que ser social. E um homem tem que cada qual que tiver. Penseitado naquela sociedade. Penseitado naquela sociedade. Nunca pode ser um homem que não tiver um período. Para não ter problema. De medo furar. Para não tomar a cabeça no pulo. Numa prisão. Perpetua. Porque agora como isolar. O medo de sair. O medo de contactar. Buscar a prisão. Com o fichão da cabeça. Sem dar conta com a mão. Ninguém quer chegar a fichão. Minha solidariedade. Minha solidariedade. Minha solidariedade. Não vai para o estudo. É nomes que me chamam. É nomes que me abrem o programa. É nomes que me abrem o programa. E também música que me abrem o programa. E música dedicada a tudo. É gente que mostrando de facto como é lutar. E é na continuar lutar. E caçuta de casquete. E nem caçuta de pó. De ferro. De mandado de Itapasuteles. Que não apoia eles. Para desistir. De revolução. Que não está na face. Mestre ainda falabou-se como é. Não cunça música. Que se gostar diante na luta. Porque não tem lideranças. De as duas plataformas. Estar diante na luta. Que não está. Na pensa como é. Estalento. É que está lento. É que está lento. Porque é bom preparar a luta. Fundo. E ora como é natural. De fundo para arriba. Para surtir efeito expositivo. E caí feito de cunça. Não vai com barulho. 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 Para não estar na pera. A comunidade internacional. Para vir jurado. Não parte. Não. É luta. Agora aqui não vai para bata. E nada não. Para trafoteiros. Com sociedade para fora. E Canadá só. Para não sair como é. Não põe plataforma. Não vai. Então para aquilo. Tudo que é segredo. Que não dá para surpreender. Regime. E caí pode sair fora. Regime pode bater cor. E traga 10 atividades. Falar de passeata. Bocorra bobaila. E falar de reuniões. Bocorra bobaila. Regime. 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 De aqui a puça. Da pisachono. Pai sai suma arrebentamento do vulcão. Nem bocana se onde é que na cunça. Nem bocana se vi. Onde é que na sai. Bota uma boa nota. O que é tudo de voz. É propaganda. Senhor. Que fala só. Marcha passeata. Bocupa tudo becos. Ou tudo. Tudo rotunda exibição. E esse. Bocana contado dia. Que o vulcão. Não explodiu. Mas como anda. E preferido gente fica. Mucurumucur. Um trabalho seguro de base. E para amanhã. Gente fica surpreendido. E para falar. Quinha armou.